Tudo Aquele Sonho Se Acabar Afim Só Agora Acredito Eu Me Machuquei Vem Catar Comigo, Vem! Se Acreditei Seu Amor Se Acabei Com Teu Sonho Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu Vou Seguir O Meu Caminho O Sonho Acabou Eu Pensei Que Fus Que Pato Te Esquecer Eu Pensei Que Fus Que Pato Te Esquecer Infelizmente Eu Descobri E Não Era Fim E Então Eu Descobri Amor Você E Agora O Que É Que Eu Falo Sem Você? Minha Vem! Minha Vida Não É Nada Vem Você Estou Mais Vem Me Agitar Estou Perdendo Preciso De Você Estou Cansado De Sofrer Estou Com Medo De Não Atentar Estou Perdendo A Razão De Viver Fiquei Sabendo Fiquei Sabendo Por Outras Pessoas Que Você Não Vai Ficar Comigo Fiquei Sabendo Que Pra Você Fiquei Sabendo 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 Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar ninguém Então volta e acaba de ver com essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar Então volta e fala pra mim que é mentira Que não vai me deixar ninguém Então volta e acaba de ver com essa angústia E diga pra mim, pois não custa Que sempre vai me amar